Bom dia, boa tarde, boa noite, está dependendo do lugar onde é que você está no momento, não faz um curto direto, mas rápido, rápido, rápido mesmo. É assim, para falarmos como está no caminho do Conacri, a delegação do PAGC, que precisamente faz uma curta paragem ali no caminho, e a nossa, uma não avançada para o Conacri, não está, não vem para receber eles, não vem sem encontro, e essa comitiva do PAGC que não vai para o Conacri, está já para as zonas de Quebo, precisamente, é na busca, entra nas zonas onde é que ele dá acesso a Conacri, para realmente, para comemorar 20 de janeiro, 50 anos de assassinato do fundador da nacionalidade guiniense, que não é camarada Amílcar Cabral, ele na caravana não tem não camarada deputado, o Asna Papai Danfá, é assim, para falarmos como está na, hoje é a saída dessa caravana do PAGC para o Conacri, através do espaço e na limpo pulse de tribuna do PAGC, que está na companhia ex-delegação de Conacri, PAGC, a hós dentro da Conacri, 20 de janeiro, é na Baco-memorá, 50 anos que morre Amílcar Cabral, que é assassinado no camarada Amílcar Cabral, que é fundador da nacionalidade guiniense, é, assim tudo, uma movimentação que tem direto para a República de Guiné-Conacri. E essa caravana está recebida com os populares que estão na estrada, no Armão também, que está ali, junto conosco na Guiné-Bissau, está na estrada, é na companhia ex-comotiva, ou, só da comotiva caravana do PAGC, que está dirigindo diretamente para a República de Guiné-Conacri. E não tem ainda no camarada, que está também na estrada, na companhia, ou, só da delegação Conabai, que está vestido lá dentro, está com camisola, de líder do PAGC aqui, Domingos Simões Pereira, que é escrevido, Gosse e Guiné-Bissau. E não tem também jovens, que sim, está ao lado da estrada, está na aprecia, é o longo caravana do PAGC que não vai entrar ao Conacri. E ainda hoje, vai comemorar 50 anos que é assassinado Amílcar Lopes Cabral, que é fundador de nacionalidade guinense. E para falarmos com mais, para mais novo, que é com sua história, que está a liga, Guiné-Bissau com o Conacri, então, o PAGC não vai fazer, com sua melhor história, o que é que liga a Guiné-Bissau com o Conacri. E é só, como pode contar a história, porque é só que tem compromisso com o Conacri, mas ninguém. O único partido que tem compromisso com a República de Guiné-Conacri, e PAGC, também, Conacri, foi de país, foi de Hermosco, disponibilizaram parte do seu território para não fazer luta de libertação nacional. e Conacri, e Argélia, e apoio de escobrindo Marocos, é de países que o PAGC, a Alça, está na conta que ele, comandar, é partido, na dirigir com uma caravana para Conacri, para fazer guinense de Conacri, perceber com a PAGC, que eu esqueci deles, porque quem que faz o favor, o tem é pura e simplesmente obrigação, de falar, obrigado. durante o tempo de luta, libertação, 11 anos de luta, Conacri tem recebido PAGC, combatente do PAGC, para montar-se a base dentro do Conacri, para lutar contra o colombo português. E a hós, e na responsabilidade, vai ao Conacri, vai falar no Hermos Mantenha, vai de um banco no Hermos, e vai comemorar 50 anos que é assassinado camarada Amílcar Cabral, para colonialismo e mercionários portugueses. Então, para que lá, não está na companhia, movimentação dessa caravana, que não vai chegar a Conacri, uma caravana que caros distingue de ponta para outro, e tudo caros como não já, tem símbolo do PAGC, e tem cartazes de líder ou fundador de uma nacionalidade, que é o camarada Amílcar Lopes Cabral. E dele, não está na fase curto direto, e acompanha toda a movimentação do PAGC com o Conacri. Então, e essa primeira imagem com o espaço inalimpo pôs de tribuna do PAGC, está na lança, na viagem que não fazemos. Mas, de qualquer forma, nunca é cá de mais, não começar a lançar a fala com o nosso dirigente, não tem ali o nosso camarada a dia do diálogo, não digna fazer parte dessa caravana, que não fazemos a digressão para a Conacri, para falarmos com o mar. Estava de um equipe avançado, e equipe avançado e constituído para quem não disse as imagens de tudo o que aconteceu na Conacri, através do espaço inalimpo pôs com a caravana encontrada para entrar dentro da República de Guiné-Conacri. Muito bom dia, camarada Dieto. E a digressão para a Conacri, que não fazemos para o Partido Africano para a Independência de Guiné, o Rio de Cabo Verde, partido com liberdade de Guiné-Bissau, que tem também um camarada que é fundador de 9ª solidária que não vai completar 50 anos que é assassinado. Qual que é o objetivo da digressão até Conacri no 20 de janeiro desse ano e para o dia de que o 20 de janeiro é outro ingrediente que o PAGC meteu de novo. Não precisa falar de uma forma do PAGC onde é como a única maneira que tem de homenagear realmente camarada de 9ª. que não vai ter no lugar de que é assassinado o PAGC de uma justa homenagem como sendo o PAGC da Independência da República de Guiné-Bissau. Iria fazer amanhã 50 anos que é assassinado fundador da nacionalidade guinense que é camarada Amélia Cabral. Qual que comentário como está a fazer de um grande evento desse que é assumido para estar de Guiné-Bissau e fica assumido só para o PAGC a partir do que ele funda a partir do que ele está representando? Penso que o PAGC tem razão de comemorar que o 50º aniversário do desaparecimento fez o que não lida de lutar camarada e o público da camarada. Ele serve uma obrigação de todos os guinenses independentemente da opção política porque a única forma de não poder realmente render homenagem e também que não poder continuar a obra que ele disse mas enfim foi conversa de meu camarada Adieto Jalú a Nandigra é isso é isso que eu falo é isso que eu falo é isso que eu falo populares que saí para a rua para observar isso como motivo é o comboio do PAGC que na baico destino a Conacri vai realmente vai comemorar 50 anos que é assassinado camarada Amílcar Cabral vai covar do colonialismo português vai assassinar o colonialismo português vai assassinar fundador de não nacionalidade amanhã aliás que 20 de janeiro e não vai completar 50 anos que assassinado camarada Amílcar Cabral mas também vai ter um bocadinho de conversa com o deputado o Asna papai Danfá que está no comboio que tem como destino a República de Guiné Conacri camarada o Asna qual que é o objetivo de deslocação do PAGC para comemorar 20 de janeiro esse ano na República de Conacri muito obrigado penso pelo menos das obrigações com a idade e a borrota deventura e questões que estão colocando a nós esses anos justamente na completa 50 anos que o colonialismo português vai assassinar barbaramente Amílcar Cabral na Guiné Conacri é 50 aniversário de ser morto no Capodisal quase despercebido não fosse questão de não vai próprio no local de que vale o colonialismo atinge camarada Amílcar Cabral só na prestar homenagem não só a eles assinar também a todos os competentes de guerra da pátria porque Cabral simboliza tudo agora nasceu como camarada Cabral que era secretário-geral de partido e camarada Cabral ele que era o maior estarquega polido com o militar diplomático e razões pelas quais o país sobre derrota colonistas portugueses e se fala como ser assassinado ocorre exatamente para ver Tuga estava desesperado dado o sucesso de luta do PSG e é calculado quer dizer eles a área não fazem o cálculo porque tem time de começar a matar Cabral e não ganha luta mas aquilo acelera mais luta e faz com que o PSG tenha mais vitória porque se a gente lembra depois da morte de Cabral aliás quem que subida atentamente mensagem de Cabral é milco Cabral não sei da propiedade de novo preparativo para o proclamento de Benesma e conta como ano 1933 um ano que não usava todo o armamento de Benesma e não derrotava o colonismo de Benesma tudo diferente portanto seguintes notas depois de sua morte avions que não começaram a bater operação de gilete e pronto não haviam programado mais independência de forma unilaterale que era lá e mostra claramente como as ruas calculavam mal pensando como se mata Cabral portanto por uma grande luta e a nós não pensamos como é justa homenagem Cabral Mersin Cabral e tudo Cabral ele que realmente não é o teto de tudo no processo de revolucionar e de fundação do PSG e consequentemente não cumprir o programa mínimo e é o momento da luta sempre para cumprir o programa maior apesar de é o que a gente não tem que é valer hoje em dia na Guiné que é capaz de reviver na Cabral e que é o Poder nunca pensam o governo e que é o Poder nunca pensam cumprir o programa maior e cada vez então luta só para o PSG não cumprir o governo não cumprir o governo nunca cumprir o governo nunca cumprir o governo nunca cumprir o governo não pensam como a próxima eleição não cumprir o governo e o PSG poder não cumprir o governo Obrigado Não cumprir o governo Obrigado e suma que na bom crioula está falando como e vale a boca que cala de quem está batendo e gente pensa suma que pensa como o PSG estava calado o PSG está parado e o PSG está na mostra da Bosco Mã ele e força de povo PSG e um força de povo unido para realmente transformar e cumprir Guiné-Bissau esse caravana que na Riaquel e boja e comboio de viaturas tão vasto e PSG com a Bosco Mã independentemente deles é fazer política no território nacional e ter a capacidade de cambar fora do território e buscar eleitorados para eleitorado e buscar tudo de inência onde está nela que pode votar e buscar tudo de inência de todo canto de diáspora tanto na África diáspora na Europa e suma Ásia e no continente americano PSG tem estruturas que estão escondendo para ela e a ONS PSG mostra a voz como Ilanta 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 PSG lanta Ilanta para fazer de inência o Ilanta e suma Ilanta todo o Ilanta está na beira da estrada para o partido de Cabral para o partido dos homens grandes para o partido de respeito para o partido com cabelo branco e só o PAGC que está a representar é o país ele que está a representar é o partido e o Capodinda um homem grande que não passa pode falar como o PAGC partido de grandes partido de cabelo branco partido de respeito e o Capodinda ele mais para falar como a nós não vai para a República de Guiné-Conacre minha irmã minha camarada como eu sinto nesse momento como hoje a caravana do PAGC não vai para direção à República de Guiné-Conacre é a maluco o PAGC se mantém o homem garante com o PAGC se mantém e na Dijal bom dia toque a Tiga-Conacre é muito grande nesta terra tá bom o homem garante uma PAGC é um partido muito grande para a terra então acabar de fazer esse curto intervalo é na seguir viagem não passa para frente não continua fazer reportagem até dentro do Conacre e para chegar a voz e imagens muito importantes de que é que seja a deslocação da PAGC à República de Conacre bom dia boa tarde boa noite e até o fim do lugar onde é que você está nela não é despedida de voz para a voz bom mantém o trabalho tchau até o próximo tchau